Olá meus queridos aqui é o Dark, hoje eu estou trazendo para vocês o tutorial da Quest Sniper Loco do Mecânico, essa Quest é consequência da Spatour parte 6 do Psy Keep, ela consiste você pegar nível 9 de Sniper, é o mesmo esquema da Watch Job parte 6, é o mesmo esquema da Trabalho Sujo parte 6, você tem que opar a habilidade Sniper, como eu falei no tutorial daquela Quest, pega uma Bolt Action, pega 80 munições, vai no cantinho, fica dando reload lá, acabou as 80 munições, pega a luz do chão e extrai e repete isso até você conseguir pegar nível 9, ou então se você quer progredir durante o game sempre anda com uma VPO e dois carregadores, enquanto você vai andando pelo mapa e você sabe que não tem ninguém por perto ou perigo iminente, vai dando um reload nela, lembrando que tem um limite de quanto você pode ir para por raid, tá galerinha, então fica bem atento a isso para você não ficar muito tempo na raid tentando fazer isso e você está perdendo tempo ali dentro, tá ligado? Se ficou alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários, deixa um like, se inscreve no canal para ajudar a gente, muito obrigado, valeu, falou! Tchau!